Olá! Beleza? Se entrega ao Senhor. Se você não tem nada, pode ser que esse nada seu seja tudo que ele quer para transformar a sua vida, né? Tudo que ele quer receber de ti. Essa música seja para você cantar, para você se ofertar ao Senhor. Cante essa música, se oferte aí. Nada seu a tudo que ele quer. Beleza? Valeu! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto